Aula de equações logaritmicas são aquelas que tem uma encópita no logaritmando ou no logaritmo, ou na base do logaritmo. Então você tem aqui esse aqui no logaritmando, o x está no logaritmando, aqui o x está na base, esse aqui o x também está no logaritmando. Para resolver, nós precisamos usar as propriedades, e a mais importante é a própria definição. Logo de b na base a é igual a x, se somente si, a é igual a x igual a b. Essa é a propriedade da definição. E existem outras como essa, que é muito importante, logo de x na base a é igual a logo de nifro na base a, se somente si, x é igual a isso. Aqui nós temos as etapas de resolução. Achar a condição de existência, que deve respeitar essas duas condições. A resolução, você vai utilizar a definição e vai usar as propriedades. E o terceiro passo é verificar se a solução atende a condição de existência, que foi o primeiro passo. Olha aqui um exemplo. O primeiro passo é ver a condição de existência. Aqui em cópia eu estou no logaritmando, então o logaritmando tem que ser maior que zero. Então a nossa solução, x tem que ser maior que menos 1. Aí a etapa 2, vocês têm que usar a definição. Então, log de x mais 1 na base 2 é igual a 3, se somente si, 2 elevado a 3 é igual a x mais 1. Logo, x é igual a 8 menos 1, x é 7. E o terceiro seria verificar. Será que isso aqui atende ao primeiro? Será que esse atende esse? E é claro que atende x tem que ser maior que menos 1, 7 é maior que menos 1, isso é verdadeiro. Então, vamos apresentar a solução que é 7. Agora, a mais difícil, mais complicada, que é uma expressão com dois logaritmos. Condição de existência para o primeiro, x mais 1 é maior que zero. Logo, x é maior que menos 1, menos 1. A segunda, x menos 1 é maior que 7, x é maior que 7. Vamos fazer a interseção das duas para ver qual é a condição de existência. E aí, meu, que a condição de existência é que x tem que ser maior que 7. A propriedade que a gente vai usar aqui é o log da soma, ou melhor, do produto. Quando você tem uma soma, você faz o produto. Vou precisar aqui dos valores que vocês têm aí, né? Olha. Qual é o valor aqui desse produto? Ajuda aí. Menos 2 e 8. Não, o valor aqui? É x menos 6x menos 6. x ao quadrado menos 6x. Mais 7. Menos 7. Menos 7. Então, esse produto aqui da gente falou. Aí a gente tem que usar a definição. 3 elevado ao quadrado é isso tudo. 5 menos 6x menos 7 é igual a 3 ao quadrado. Isso vai ser x. Que dá 9 e passa para cá. Menos 16. Aqui na edição, menos 2 e 8. O terceiro passo é verificar se isso atende a condição de existência. Lembrando que a condição de existência é x maior que 7. Então, qual desses dois atende? Qual dos dois é igual a 7? Então, essa aqui é a nossa solução e a gente resolveu a equação. Pessoal, aqui eu já digitei a função no Symbolab, usando aqui a função log. Mas vou repetir para vocês. Para vocês verem como é simples. Isso log, está vendo? Na base 3 de x mais 1. E aí, rapidamente a gente coloca mais log na base 3 de x menos 7. Isso é uma equação logarítmica. Temos que achar o valor de x. Então, pedi para ele processar. Fez o processamento para a gente. E está aqui a resposta, né? A gente pode ver o passo a passo. Ele fez aqui a propriedade do log do produto. A vezes b é igual a log de a mais o log de b. Tudo isso na base c. Com isso, ele fez exatamente o produto desses dois binômios. x mais 1 vezes x menos 7. No quadro, eu estava esperando a resposta dos alunos e demorou um pouquinho. Mas esse cálculo aqui é simples demais. Esse produto aqui, x vezes x, x², menos 7, mais x, menos 7. Então, é aquele valor da expressão que está lá. Bom, seguindo o cálculo, ele fez um pouco diferente do que a gente fez no quadro. Ele usou a propriedade da igualdade dos logaritmos. Lá no quadro, eu usei a definição. No quadro, eu coloquei 3 elevado a 2 é igual a esse produto, que é a definição de log. Aqui, a gente faz uma das outras propriedades que a gente mostrou no quadro também. o logaritmo de b elevado a, na base b, é o a. No quadro, eu coloquei x. Bem, com essa propriedade, eu escrevo 2 como um log de base 3. Então, quem é 2 como log de base 3? É o log de 9 na base 3. Está aqui a expressão retratando isso. Então, isso é uma maneira também de fazer que, para alguns, dificulta um pouco a resolução. Mas, aqui é bem clássico, a gente mostra aqui a igualdade dos logs. Quando os logs têm a mesma base, a gente usa aquela propriedade. As bases são iguais, então, a gente pode igualar as funções. Tendo feito isso, a gente caminha aqui só com a expressão algébrica. x mais 1 vezes x menos 7 é igual a 9. Esse produto aqui, a gente tem uma equação do segundo grau. x ao quadrado menos 6x menos 7. Isso eu fiz antes, igual a 9. Transcrevendo o 9 para o primeiro membro, ou escrevendo menos 9 em cada um dos lados, você tem menos 16. E aqui a gente usa a fórmula de Bhaskara, que ele mostra detalhadamente o cálculo. No quadro, a gente colocou direto a resposta. Então, ele mostra aqui todo o passo a passo para responder por Bhaskara. Então, quem tem alguma dificuldade em Bhaskara, olha aí o passo a passo. As soluções foram 8 e menos 2. Então, a gente tem que ver qual daquelas atende a condição de existência. 8 atende e o menos 2 não. Então, a gente tem que olhar aqui que ele tem que colocar as condições de existência. Então, eliminar aqueles que não estejam de acordo com a equação. Então, o menos 2 não atende a condição de existência. E isso está aqui mostrado através da substituição. Aqui ele substitui os valores para encontrar. Então, quando você substitui o menos 2, o valor não foi o adequado. Então, realmente a solução é 8. O Simbolab é poderoso nisso. É uma ferramenta que auxilia muito essa compreensão passo a passo. Uma ferramenta que você pode utilizar para fazer a análise realmente do seu estudo. Aqui ele tem mostrando também a expressão na forma de gráfico. Você tem aqui aquela expressão na forma gráfica. Ok? É isso, pessoal.